Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui no CSGonet. Estou com o Xoropim. Dá um oi, Xoropim. Pessoal, estamos em 50% de desconto aí ainda, cara. E temos aí, mano, em breve o evento do Pirata vai chegar aí, cara. Me falaram que esse evento vai ser muito legal. Fiquem de olho aí então, pô. E, mano, seguinte, velho. 50% tem muita caixa barata que tá dando pra profitar muito aqui no CSGonet, cara. Mas em breve chegam as novas caixas aí, mano. Temos a caixa de 500 milhões também, cara. Que o CSGonet bateu em 500 milhões de caixas abertas. E, cara, Xoropim, vamos abrir Aquarium, cara. Tá metade do preço, cara. 10 dólares, velho. É, isso daí tem um skin bonito, tá? E, cara... Ó, Aquarium, Covert, que mais caixa aqui? Que a... Firing de Ice pode ser que tá compensando bastante por causa de 50%. Profit? 120? É, pagou de 13 dólares, tira o 40% do bônus ali do código POMBO, né? Pra quem não sabe, já vou explicar pra vocês. Deu bom de novo. Cara, deu muito bom. 115, mano. Pessoal, se for depostar aqui, ó, além de você ganhar um brindezão garantido, o formular tá na descrição, se eu utilizo o código POMBO, você ganha 40% em qualquer depósito. Se você depostar 1 dólar, você ganha 1,40. Se você depostar 10, você ganha 14. 100, você ganha 140. 40% em cima de qualquer depósito, mais 50% de desconto nas caixas. Cara, muito fácil de sair no Profit. Ainda tem o brinde, cara. Quanto mais você deposita, melhor é o brinde que você recebe aí. Beleza? Então, mano, muito top, velho. Cara, temos aqui, velho. Deixa eu pensar, Xalopim. O que dá pra... Cara, pensei numa caixa. Easy Canaife. Será que tá na promoção? Tá na promoção, cara. 7, 9, senhora. Mano, se vir uma faca é o dobro. Também tem a... Tem espírito, né? Sim. Tem que tá mais baratinha. Eita, não vem nenhuma. Mas tá bom. Se vir uma na próxima, ainda é Profit por causa que como tá metade... Veio uma. Beleza, Profit. Aí, deu bom. 131. É, perdemos ali um pouquinho do bônus, mas sem problema. Contratinho com isso daqui. 11, 47, 30. 40. 4, tá bom. Sim, Spirit. É, tá vendo que é a Sim Spirit. Ela mudou de imagem. Eu não lembro qual que é a imagem que ela tá agora, velho. Aí, ó, a branca. Vou gostar mais da imagenzinha verde dela. Vamos ver aqui. E essa flipzinha, nossa senhora. Ô, ia quase ver estileto, cara. É. Talvez pagou. 130, 130... Mano, tá, tipo... Tá ficando muito perto com um bônus, tá ligado? Então tá muito bom, velho. Tá muito bom esse preço das caixas, velho. Mano, minha caixa tá 2 dólares. Vamos abrir 10 da minha caixa aqui em modo rápido. Eita, minha caixa aí trollou. Ah, mas, mas. Tem que ir pelo menos na faquinha aí. Ih, minha caixa hoje tá com o pé esquerdo. Sai fora. É. Tá mais baratinha. É, minha caixa hoje tá com o pé esquerdo. Vamos deixar aí. Mano, vamos abrir Fire in the Ice Shopping. Metade do preço. Bora. 400 dólares. Eita, piga. Metade do preço. Aí eu acho que vai dar bom, hein. Aí eu acho que vai dar muito bom, velho. Um M9 dople aí, pô. Eu já gostava dela sentar na metade. Metade. Nossa, velho. Mano, 239 foi prejudicado. Mas, cara, vou de novo. Vamos de novo. Ela deu o pior possível, hein, velho. Carambit doplei agora. Carambitizinho. Vai faquinha, faquinha, faquinha. Ah, aí trollou, pô. Nossa, ela não. Ela trollou, tá? Essa caixa trollou, velho. Ela deu o pior possível que poderia dar. Sai fora. Perdemos o prejuizinho. Cara, perdemos o bônus. Perdemos o bônus. Tá bom. Sem problema. Agora a gente não... Agora a gente tem que ir atrás do Profit, velho. Mano. Bora? Bora. Mano, é loucura. Essa caixa aqui nunca dá bom. E eu tenho certeza que os 50% ela não vai dar bom pra gente também, né. Mas, quem sabe. Olha essa branca. Essa branca tá valendo, né, não? Não. 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 Nossa, perdi a met... Nossa, velho. Nossa. 430, 109, 1400. Contrato é loucura, loucura, loucura. 400. Cara, é uma cara legal. Só que a gente tá no prejuízo grande. A gente tomou um azarzinho grande aqui. Vamos arriscar algumas alps aqui, velho. Tem que recuperar agora. Não. Modo rápido. Não. Não. É agora. Não. É agora. Quase. Cara, tomamos um pouquinho de azar aqui agora. sem problema, o último vídeo deu muita sorte pra gente e... aquilo a gente recupera, sem problema, vamo aqui 20 dólares, deu bom pra caramba, mais 3, 2 dólares? 1,38, beleza, 1,63, cara, 22 dólares, qual a gente, Harapim? Acho que na Blaze, né? Na da 1010 Essa Blaze é difícil de vir, cara, muito difícil Mas se vim, não recupera tudinho Pô, 1,000 dólares, pô Blaze tá caríssima Já tinha subido muito pro CS2, então Uia Desartigo, Corinthians 5 dólares, cara, qual aqui? Qual a gente abre? A primeira, mais baratinha Cara, tá muito barata de USP, tá? Vim umas 2 aí, pra nós não é mais cara Uma Dá pra abrir mais uma Dá não, dá não Falta 10, 0, 1 Vamo tentar aqui 57, uma P250 É Pessoal, hoje não deu muito bom Vamo terminar no contrato aqui Não deu muito bom Mas acontece, cara, tem dia que não vai, tem dia que vai Vamo terminar com um contrato que veio, que não vier, não veio É isso, bora lá Acho que vão uns 700 no contrato Cara, 400, 104 Mano, qualquer coisa acima de 600 Tô feliz Recuperamos tudo Eita porra, deu bom animar Terminamos com uma Canabit de 974, cara 1.000 dólares ali, tira mais uns 40% ali 1.100 daria ali Então terminamos praticamente perto ali Mano, muito bom, velho O SESGONEST tá muito top aí com esses 50% Mano, é isso então Dá um tchau aí, xarapim Alô É nóis, valeu O contratinho deu top Tchau, tchau